Alô, som, som. Olá, tudo bom? Meu nome é Maurício Leal, trabalho na Red Hat. Quantos aqui conhecem a Red Hat? Todo mundo aqui. Deixa a mão levantada. Quantos aqui sabiam que o JBoss é da Red Hat? É, isso é um problema muito decorrente que a gente tem, mas assim, eu vou explicar mais ou menos o que é o JBoss. Uma pergunta, antes de começar exatamente essa apresentação, eu queria saber o seguinte. O que é Java? Oi? A palavra dele, plataforma. Alguém tem outra resposta? Linguagem. Fala mais alto. A linguagem. A linguagem, plataforma, a linguagem. Alguém tem uma outra definição para o que é Java? Plataforma também? É um ecossistema para desenvolvimento. Um ecossistema para desenvolvimento. Vocês estão todos certos. Na verdade, a forma mais básica que a gente pode falar, o que é Java? Java é uma linguagem de programação. Então, você quer fazer aplicações, você tem Java, assim, eu não vou falar exatamente como que funciona Java, mas é uma linguagem de programação, assim como PHP, assim como C Sharp, assim como Ruby, assim como Visual Basic, que isso é uma série de linguagem de programação. Agora, se vocês têm alguma ideia exatamente o que é Java, a minha pergunta é, então, o que é Java EE? Java Enterprise Edition, ou EE significa uma edição corporativa, Enterprise Edition. Exatamente, o que significa Java EE? Oi? Eu não estou ouvindo. Java para web. Também. O que mais? Java para trabalhar nos servidores. O que mais? Está certo, está certo, Java web, Java para trabalhar nos servidores. Aplicações corporativas também. Na verdade, é o seguinte, imagine que você queira fazer uma aplicação. Não importa a linguagem. E essa aplicação, por exemplo, se for uma aplicação na web, como alguém aqui falou, essa aplicação recebe, não sem requisições, também não mil requisições, mas um milhão de requisições por segundo. Vocês conseguem imaginar? Esse é o tipo de problema, né, que essa tecnologia tenta resolver. E aí, exatamente, eu vou explicar mais ou menos o que significa essa tecnologia de Java Enterprise Edition. Bom, olha só, vamos supor que eu queira construir a minha aplicação. Certo? Eu estou construindo a minha aplicação. Aí, de repente, eu falo, olha, se eu coloco a minha aplicação na web, por exemplo, eu preciso pensar em alguma forma de proteger a minha aplicação. Não preciso? O que eu preciso colocar lá? Começa com S e termina em segurança. Segurança. Eu preciso pensar em segurança. De repente, eu falo assim, mas só uma segurança? Então, eu preciso lá escrever toda a minha parte de segurança, porque eu estou, eu quero realmente, eu estou preocupado com a minha aplicação. Eu preciso, por exemplo, colocar a minha aplicação para falar, por exemplo, com um banco de dados, ou um arquivo texto, ou qualquer outro tipo de tecnologia. Então, eu tenho que escrever lá todo o meu código de persistência. Eu tenho que, por exemplo, pensar na questão transacional. Então, se eu, por exemplo, retiro alguma coisa daqui, eu tenho que colocar lá. Se isso aqui falha, esse aqui também tem que falhar. Tudo isso tem que acontecer numa única transação. Aí, eu tenho que escrever mais código para que isso aconteça. Bom. Eu adoro essa buzina, né? Bom, você já sabe aonde que vai dar, né? Mais e mais e mais. Pior que eu estou sendo filmado, não posso mostrar o dedo. Então, mais e mais e mais, eu vou ter que escrever mais partes da minha aplicação. Ou seja, minha aplicação vai se transformar exatamente num pequeno, assim, numa aplicação que eu queria fazer desse tamanho, eu gasto muito tempo escrevendo outras coisas que não necessariamente são extremamente importantes para a minha aplicação. Tudo isso, todas essas informações, todas essas... Cada quadradinho desse, é algo que eu preciso escrever, é algo que eu preciso testar, é algo que eu preciso colocar e fazer com que converse com outros computadores, né? Ou com outros sistemas. Os sistemas podem ser Java, não Java, pode ser PHP, pode ser mainframe, pode ser sistemas, por exemplo, de... O DAP, né? Sistema de diretórios. Mas cada quadradinho desse, eu preciso escrever. O que acontece... O que acontece se eu tiver que escrever uma segunda aplicação? Oi? Tudo de novo, né? Eu tenho que escrever a caixinha, ou fazendo o que o desenvolvedor adora fazer. Qual que é? CTRL-C, CTRL-V. E beleza, copia cada uma dessas caixinhas para que isso seja a minha aplicação. Bom, então, não sei se vocês já perceberam, quando eu quero escrever alguma aplicação, eu gostaria, por exemplo, que algo já estivesse pronto, que eu não tivesse que escrever tanto. Então, exatamente, chega alguém, chega uma turma, escreve um livro. E aí eu pergunto para vocês, o que é Java E? Java E é um livro. Esse é o livro de Java E. Bom, na verdade, é quase o meu livro, né? Mas é um livro. Que foi escrito por quem? Foi escrito pelas empresas que estão interessadas nessa tecnologia. Mais ou menos, acho que umas 360 empresas escreveram juntas essas tecnologias. Então, primeira pergunta, o que eu faço para vocês. Java E é um? Java E é um? Mais alto. Livro. Muito bom. Java E é um livro. E ele simplesmente está escrito lá como se deve construir uma aplicação incorporativa. E eu vou chegar exatamente na questão do software. Uma outra coisa de você ver, você não precisa abrir e comprar esse livro e começar a ler. Mas uma coisa que ele fala é o seguinte, olha, se preocupa com a sua aplicação. Então, não precisa se preocupar de como que vai fazer a segurança, com o seu código de segurança, como que você vai falar com o banco de dados, como que você vai falar com o sistema de diretório, como que você vai falar, por exemplo, com todas as outras partes que precisam falar com a sua aplicação também. Foca na sua aplicação. E a tecnologia vai fazer tudo o resto. Então, esse livro, praticamente, ele faz o seguinte, Ah, agora a minha aplicação, então, todos aqueles quadradinhos que tinham, está se resumindo a isso. Num servidor de aplicação. Então, um livro, alguém vai ler o livro e vai escrever o código baseado naquele livro. E o produto, o meu software, vai se chamar um servidor de aplicação. E ele vai fazer todos aqueles quadradinhos que eu mostrei logo no início. Tranquilo? Isso é Java EE. Agora, olha só. Eu tenho um livro que fala o que é Java EE. Certo? Alguém pega esse livro e começa a falar o seguinte, olha, para você fazer, acessar o banco de dados, ele tem que funcionar dessa e dessa forma. Para você acessar exatamente um sistema de diretório, tem que fazer assim e assim. Para fazer a segurança, assim e assado. Para você conversar com outra aplicação, tem que funcionar assim. A pessoa lê e transforma isso em software. Então, por exemplo, a Red Hat pegou o livro e transformou num produto que talvez alguns de vocês já conhecem, que é o JBoss. A Sun e agora a Oracle fez o Glassfish. A Oracle tem o WebLogic. A IBM tem o WebSphere. Todas elas são baseadas exatamente no mesmo livro. E aí a gente fala o seguinte, olha, nós temos um livro e à direita tem a implementação de Java EE. Então, a primeira coisa, eu falo assim, eu quero escrever uma aplicação de Java EE. Então, você pergunta, será que o meu servidor de aplicação implementa Java EE? Em geral, ele implementa. Então, isso que é o vantagem. Aí você pergunta, e daí, para que tanta empresa vai fazer isso? A vantagem é o seguinte, eu escrevo minha aplicação uma única vez. E eu posso colocar ela no JBoss. Ah, mas eu não quero o JBoss, por exemplo. Eu quero um outro servidor de aplicação. Mantém, você não muda o código. Você roda um outro servidor de aplicação. E qual a vantagem disso? Porque aí isso te dá liberdade de escolha. Se você não quer que um fornecedor não está te atendendo bem por questões comerciais, pelo preço, pelo suporte, pela qualidade, você pega a sua aplicação e você coloca num outro servidor de aplicação. E isso te dá liberdade de você escolher. Você não está focado em uma única empresa. Está claro isso? É assim que funciona exatamente a tecnologia de Java EE. Bom, uma coisa que o pessoal me fala é o seguinte, olha. Java EE é praticamente o seguinte, olha. A carroceria é o servidor de aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou montar meu carro em cima da carroceria. Assumindo que a carroceria fosse tudo o mesmo padrão, eu poderia na mesma carroceria fazer um carro esporte, ou na mesma carroceria eu queria colocar, por exemplo, um carro de viagem. Eu simplesmente mudo a carroceria, mas a minha aplicação é exatamente o que eu coloco em cima. Está ok? Bom, se você quer entender exatamente agora, agora eu vou chegar um pouco nos detalhes um pouco mais técnicos. Então, Java EE é exatamente isso. É uma liberdade, é uma tecnologia que existe um padrão, e que várias empresas implementam nesse padrão. E isso permite que você escreva as aplicações para altíssimo volume de dados, criticidade e outras funcionalidades que as empresas realmente exigem no dia a dia. Existem alguns serviços que são extremamente obrigados a você colocar em todo o servidor de aplicação. Antes de eu falar em serviços primários, eu queria falar o seguinte. Toda aplicação, em geral, a gente divide ela em três camadas. Então, tem uma camada, por exemplo, que é aquela camada que o usuário vê. Seja a página web, seja a televisão, seja o telefone, seja o relógio. É a interface com o usuário. Existe uma série de tecnologias que eu posso construir isso. A camada intermediária é a camada mais importante na minha aplicação. Se chama lógica de negócio. É ela que define e fala o seguinte. Olha, se a mulher tiver idade entre 15 e 35 anos e for dia das mães, o desconto é 25%. Essa é uma lógica de negócio. Eu simplesmente estou aplicando uma regra para determinar exatamente o que eu vou fazer. E uma coisa muito comum é a parte que eu vou persistir esses dados. Então, aqui está o profissional aqui de MySQL, ele falou. Então, eu posso persistir meus dados em MySQL. Eu posso persistir meus dados em outro banco de dados. Eu posso persistir, inclusive, em arquivo texto. E o bom é que quando eu separo em cada camada, se eu mudo uma camada, ela não impacta as demais camadas. A gente chama isso em tecnologia de software de desacoplagem. O TCP e IP é assim. Ele é extremamente desacoplado. Quando eu mudo uma camada, eu não impacto as demais camadas. Isso me dá uma flexibilidade de evoluir o software mais simples. Por que eu estou falando isso? Porque dessas três camadas, existe uma camada intermediária onde a gente escreve a lógica de negócio. A forma como a gente escreve a lógica de negócio em Java E, chama EJB. Ou Enterprise Java Beans. Exatamente. Uma outra forma de você ver exatamente o que é um servidor de aplicação, é exatamente um servidor de Enterprise Java Beans. Ou seja, um servidor de lógica de negócio. E aí que essas coisas começam a ficar extremamente interessantes. Porque tudo agora que eu vou falar, isso é relativo ao EJB. Então, a primeira coisa. Vamos lá. A aplicação recebe mil requisições simultâneas. Para cada requisição, eu preciso, por exemplo... Desculpa. Eu preciso colocar uma instância da lógica do meu negócio para cada usuário que está acessando o meu carrinho de compras, por exemplo. O exemplo mais simples. Então, se eu tenho três usuários, eu preciso dar três lógicas de negócio. Certo? Então, eu preciso, por exemplo, dar de forma extremamente simples e de forma extremamente rápida. Então, uma característica que todo servidor de aplicação tem, chama concorrência. É a capacidade de você dar exatamente o número de objetos conforme a demanda. Então, se eu tenho muitos usuários, eu vou dar mais objetos. Se eu tiver menos requisições, eu vou matar essas requisições e diminuir a capacidade de memória. E ele é extremamente inteligente como que ele faz isso. Se eu colocar dois servidores, ele distribui a carga. Tudo isso você não precisa fazer. O próprio servidor já faz por você. Uma outra coisa que ele faz é transações. Transações, uma coisa simples de entender é a questão de atomicidade. E a forma mais simples de entender transações é exatamente o pagamento. O pagamento tira o dinheiro do comprador e coloca esse dinheiro no vendedor. Se isso aqui falhar, isso aqui também tem que falhar. Então, ou seja, ou essas duas coisas acontecem, ou nada acontece. E isso é uma transação. E isso é uma coisa que você pode fazer. Olha, eu vou tirar informações do meu mainframe, vou tirar informações do meu Oracle, vou tirar informações do MySQL e dá para ele. Se isso não acontecer, então nada acontece. Essa é uma capacidade de fazer transações dentro da sua aplicação, que todo servidor também oferece. Persistência, essa é a coisa mais básica. Muita gente acha que persistência é só falar com banco de dados. Não. Persistência, por exemplo, pode ser em um arquivo Excel. Pode ser, por exemplo, em um arquivo texto. Persistência pode ser, por exemplo, acredite ou não, em tecnologias de base de 10 anos atrás. Eu posso colocar os meus dados em qualquer sistema de persistência que existe, sejam os novos ou sejam os velhos. Uma outra característica é objetos distribuídos. Ou seja, se eu tiver 10 servidores, eu preciso que esses 10 servidores saibam exatamente o estado de cada cliente, o estado de cada requisição. Se o cliente está indo no carrinho e, de repente, um servidor cai, o outro tem que assumir e tem que saber exatamente qual o estado que está o carrinho. Então, eu preciso de uma tecnologia que comece a fazer a sincronização de cada um desses objetos e saiba exatamente como que está, o que ponto dentro da transação da informação. Mensageria. Alguém tem uma ideia do que é mensageria? Tem? Levanta a mão. Dois. Olha só. Pensem agora no carrinho de compras. Você está no carrinho de compras, né? Aí você chega e fala, olha, eu quero comprar, passei o cartão de crédito. Aí ele vai no cartão de crédito e espera a resposta? Não. Porque você não sabe quanto tempo que o cartão de crédito tem para processar. Então, o que ele faz é o seguinte, ele manda uma mensagem para o cartão de crédito e imediatamente fala para você, estamos processando a sua transação. Não é isso? Isso é uma mensagem síncrona. Isso são tecnologias de mensagem. Porque depois que a informação for processada, depois que a sua compra for efetuada, você vai estar recebendo um e-mail, que também o servidor faz, para falar o seguinte, olha, está tudo ok, ou nada ok, né? Você esqueceu de pagar a conta, o cartão de crédito e não autorizou. Então, essas são tecnologias de mensageria. O banco central utiliza tecnologias de mensageria muito forte. Inclusive, quando você faz, por exemplo, um TED acima de 5 mil, todo banco é obrigado a informar o banco central que você fez uma transação. E a forma como está fazendo é através de sistemas de mensageria. Então, existem bancos vendo mensagens assíncronas para o banco central constantemente. Timer. As tecnologias de timing é o seguinte, olha, eu quero que toda noite, às duas da madrugada, faça algum tipo de processamento. Processamento é assim, pega um conteúdo no banco de dados, mastigue ele e coloque, por exemplo, faça relatórios. Então, eu posso, por exemplo, agendar processamento dentro do servidor de aplicação. Diretório. Eu tenho, essa informação de diretório é interessante, porque quando eu faço, por exemplo, uma lógica de negócio, não importa qual, eu posso, assim, ao final do dia, escrever milhares e milhares de lógica de negócio. Como é que eu separo uma a ela? Eu posso separar exatamente como fosse um sistema de arquivos. E a forma como eu acesso ele, é exatamente através de um sistema de diretório. Então, eu quero as informações, barra, do marketing, barra, tabela, barra, preços. E aí ele me dá a lógica exatamente dessa tabela de preços que eu vou utilizar na minha aplicação. E eu posso pegar, inclusive, uma lógica de negócio que não está localmente, mas está remotamente, inclusive em outro país, e usar ela na minha aplicação. Ou oferecer isso para um fornecedor. Então, isso me permite exatamente acessar um alto volume de informações. Segurança. Eu posso definir exatamente, olha, só a pessoa daqui consegue usar essa lógica de negócio. Ou essa pessoa aqui só usa das duas da madrugada, às quatro, às sete da manhã. Então, eu consigo definir exatamente quem vai usar, por que ele vai utilizar, definir a autenticação e autorização, em cada um dos, em cada um da, da minha granidade da informação. E a última é interoperabilidade. É a minha capacidade da minha aplicação conversar com outras aplicações, uma coisa muito comum, é utilizando o SOAP, o Web Services. Onde eu converso com a minha aplicação, ela pode ser em Node.js, pode ser em PHP, pode ser em Ruby, para que eu troque informações. E isso é uma coisa interessante, porque, quer dizer, a Amazon hoje está oferecendo serviços em Web Services, que você pode trocar. E hoje, como está fazendo parte da nuvem, muitas aplicações, hoje estão trocando informações, umas com as outras. Tranquilo? Pessoal, era exatamente isso que eu tenho para falar. Tá? Alguma dúvida? Não? Muito claro. Tá ótimo. Então, obrigado por terem vindo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar aqui amanhã, o dia inteiro também. E, obrigado, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.